Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC e o vídeo de hoje vai ser um update, eu não diria um update, vai ser uma continuação de um antigo vídeo que eu fiz aqui no canal de Photoshop, porém o update é porque a gente vai exportar aquele arquivo agora para o Adobe Premiere. Então esse vídeo ele vai estar na playlist de Photoshop e Premiere, porém como a parte do Photoshop eu já tinha ensinado duas vezes no canal, o foco dele vai ser no Premiere, mas relaxa que eu vou ensinar de novo. O que eu vou fazer é o seguinte, aquele efeito de lanterna, aquele efeito de luz que eu ensinei no segundo programa da STEC, veja só, segundo programa da STEC, o terceiro vídeo aqui do canal, porque o primeiro vídeo é a vinheta, né? Então a gente está hoje com o programa da STEC e na última semana eu gravei o 70, vídeo a gente está com quase 400, agora eu estou falando de um efeito que eu gravei no episódio 2 e já está no 70, que é o vídeo 3 e já está quase no vídeo 400. Mas recentemente eu tinha feito de novo o vídeo desse efeito no Photoshop com uma qualidade melhor de captura de tela e tudo mais, então eu tinha feito aqui um remake dele e agora eu vou mostrar pela terceira vez esse efeito, mas agora mostrando como que a gente faz para concatenar isso com o Adobe Premiere, que é como fazer um efeito de lanterna ou iluminação. Então é isso aí, vamos começar. Primeiramente eu estou no Photoshop, Adobe Photoshop e eu vou usar essa imagem de base, essa imagem eu achei no Google, como a gente vai fazer efeito de lanterna ou efeito de luz, é interessante que você jogue no Google Images, sala escura, quarto escuro, darkroom, foto escura, algum ambiente com penumbra, assim, sombrio, para a gente poder iluminar. Feito isso, então tem imagem em base, essa primeira parte eu já mostrei em dois vídeos, então eu vou mostrar mais rapidamente, mas ensinando também. Seguinte, eu vou pegar aqui a ferramenta de forma geométrica e vou fazer um retângulo, clico com o botão direito do mouse na camada do retângulo, venho aqui em blend options, opções de mesclagem, e vou pedir aqui gradient overlay, eu não vou clicar só na caixinha, eu vou clicar no nome, por quê? Porque estava com esse painel, se eu clicar só na caixinha, ele não mudou para eu configurar o gradiente, agora se eu clicar no nome, ele muda. Assim como qualquer uma das opções, ó, dessa caixinha, se você só clica aqui no checar, ele não muda, mas se você clicar no nome, daí ele vai para o efeito. Então, beleza, eu vou clicar aqui em gradient overlay, e vou vir aqui nesse retângulo aqui colorido, para selecionar a cor. Talvez esteja aparecendo uma outra combinação de cores aqui, para ter exatamente essa, eu vou clicar aqui nessa engrenagem, que nos outros modelos antigos de Photoshop é uma bolinha com uma setinha preta para a direita, e vou pedir color harmonies 2, harmonia de cores 2, e vou dar um ok, beleza, yes, é, não, daqui eu não preciso salvar isso, cancelei a janela. Então, beleza, fim aqui, color harmonies 2, é, replace, yes, ok, já está aqui. Eu vou pegar essa última, então se tiver uma outra, não tiverem essas cores, está aqui, harmonia de cores 2. Eu vou pegar essa estranha aqui, que é branca, azul e rosa. Peguei essa harmonia de cores, eu dou um ok, posso ajustar um pouco a scale aqui, o tamanho. Feito isso, eu dou um ok, deixa eu só ajustar aqui melhor, deixar, assim está bom. Dei um ok, venho aqui nessa camada da forma, clico com o da direita, e dou um convert to smart object, eu falei nos vídeos para que serve isso de Photoshop, no curso, que é para o efeito grudar, né, o efeito se unir na imagem. Clico de novo, e rasterizo o layer para ele parar de ser uma forma vetorial, e ser uma imagem editável, que eu posso apagar e tudo mais. Beleza, esse vídeo também vai servir para ajudar meus alunos de design gráfico, do quarto semestre da USCIS, a Universidade de São Caetano do Sul, porque eu mostrei no Photoshop esse efeito para eles na aula, comentei que dá para exportar para o Premiere, e falei que ia mostrar como faz, então está aqui, porque a aula não é sobre o Premiere lá, mas dando tempo lá, eu também mostro para eles lá, mas de qualquer forma, tem um vídeo aqui em garantia. Beleza, fiz isso, e eu tenho que deixar isso aqui preto e branco, eu tenho que tirar a saturação. Eu posso vir aqui em imagem, ajustes, ó, image, adjustment, daí eu venho aqui, ó, hue saturation, hue, matiz, saturação, e vai vir para essa janela, ou atalho é ctrl U, então se eu dar um ctrl U, que no caso do Mac seria ctrl U, eu abro essa janela, venho aqui e tiro toda a saturação. Beleza, feito isso, eu venho em edit, editar, transforme, transformação, distorte, distorcer, e posso arrastar aqui, clicar e arrastar nos vértices da ponta, para fazer a imagem, por exemplo, eu quero que a luz esteja vindo dessa porta aqui, ó, e eu venho aqui e faço, ó, do jeito que eu quero, que ela ilumine, ó, então, por exemplo, uma coisa assim. Dou um enter. Agora, então, ó, tá aqui, ó, ela vai vir a luz por essa porta, eu entrei aqui. Agora, o que eu posso fazer é vir aqui, ó, nas opções de mesclagem aqui de cima, que vai estar normal, normal, e eu vou colocar divide aqui, dividir, aqui embaixo. Não confunda divide, dividir com divisão, que é um screen, é um que está por aqui em cima, no Photoshop em português, tem dividir e divisão, eu venho em dividir aqui embaixo, não divisão, aqui em cima, esse screen, então, aqui, divide, e beleza, ó, tá criado aqui um efeito de luz vindo dessa porta, aqui, meu efeito de iluminação, se eu segurar o Alt e rodar o scroll do mouse, né, faz isso. Então, aqui, ó, tá o efeito de luz, você vê que eu posso arrastar, né, ó, que ele interage bem. Mas isso aqui, eu tô falando de uma luz, ó, que tá parada aqui, dessa porta. Mas e se eu quisesse, por exemplo, que fosse uma lanterna, e eu quiser animar essa luz, né, então, pra isso, eu venho no Adobe Premiere. Primeiramente, eu vou fazer um distort, se for uma lanterna, eu vou distorcer de novo, só pra deixar ela mais fechada aqui, ó, o ângulo mais fechado. E pra não ficar essa linha muito reta, assim, eu pego aqui a borracha, tenho que pegar uma borracha difusa, né, não posso pegar uma borracha sólida, porque a borracha sólida faz isso aqui, ó, a diferença disso e de uma borracha difusa, que faz isso, ó, tá vendo? Ela é muito mais suave, né? Se eu pegar uma tipo fusa grande, ó, faz isso, ó, a diferença disso, pra se ela fosse uma borracha sólida, pra isso aqui, ó, que ela paga muito, né, muito com marca. Então, eu vou pegar aqui uns 400, uma borracha difusa, deixar aqui com uns 400 e pouco, ó, e daí eu só venho aqui, ó, e dou uma, seguro, ó, e arrasto, e do outro lado aqui também, ó, pra não ficar essa reta, ó, venho com a borracha, ó, venho aqui, seguro, e arrasto aqui, pinto mais ou menos redondo, assim, ó, pra não ficar retão. E aí, se eu quiser, eu ainda posso vir aqui, ó, Filter Blur, Gaussian Blur, que é o desfoque, né, Filter Desfoque, Desfoque Gaussiano, e posso aqui, ó, ainda dar uma desfocada melhor na luz, ó, desfocar só um pouquinho, e beleza, eu tenho aqui uma camada com a luz, e uma camada com o fundo, né? Se eu quiser animar isso, eu posso fazer no After Effects, ou no Photoshop, porque o legal da Adobe é isso que os softwares conversam. Então, vem aqui, ó, File, Arquivo, Save As, Salvar Como, e aí, eu vou aqui na área de trabalho e salvo como lanterna. Em PSD, pra manter camada, Photoshop, OK. Agora, aqui no Premiere, eu vou criar um arquivo, né, por exemplo, lanterna. Agora, eu vou importar isso aqui, Import, porém, vamos pegar aqui lanterna, então, e aí eu vou mostrar uma configuração que a gente vai selecionar. selecionar, então, tá aqui lanterna, o PSD. Quando eu mandar abrir, eu não posso pôr Measure All Layers, nem Measure All Layers, porque são as camadas mescladas. Se eu pedir Individual Layers, vão vir as camadas separadas, ó, vai vir aqui numa pastinha, porém, você vai ver que as camadas estão separadas, mas o retângulo, ó, ele tá um retângulo cinza, olha, hein, perdeu o efeito aqui, né. Então, como que eu faço pra ele manter o efeito? Deletar aqui, vamos fazer um Ctrl I pra importar de novo, pegar aqui lanterna, deixa eu achar aqui, ó, lanterna, e eu vou importar como sequência, Sequence, OK. Beleza, ó. Agora, aqui da sequência, dá dois cliques aqui, ou eu puxo a sequência pronta, ó, né, mas aqui tá tudo mesclado, ou eu venho aqui, ó, puxo na camada de vídeo de baixo a casa, e na camada de vídeo de cima eu puxo a luz, ó. Agora fecho, e beleza, amigos, agora a luz, ela tá com o efeito, ó. Se eu tirar a parte de baixo, ela vai ficar o retângulo, mas, ó, ela pode movimentar e tudo mais, né. Posso fazer aqui depois o ajuste de distorção. Ó, tô importando de novo lanterna 2, porque eu tinha feito um arquivo lanterna, e vocês viram que ela tava retangular, né. Agora eu salvei aqui com o nome lanterna 2, porque eu já tinha uma lanterna aqui na minha área de trabalho antiga. Agora, beleza, agora ela tá com esse efeito, tá. E quando você importar no Photoshop, ela vai vir, tá, do efeito do jeito que você deixou aqui no Photoshop, quando você importar no Premiere, ela não vai vir em retangular, não. Ela só tava retangular, porque ele tava puxando um arquivo anterior da minha área de trabalho. Mas, beleza, então, agora tá aqui, ó, as duas imagens. O que que eu vou fazer? Posso pegar a imagem de baixo, aqui o background. Deixa eu tirar aqui a luz, ó, posso dar dois cliques aqui e ampliar. Ó, o background. E eu posso, nesse background, fazer um efeito de iluminação, de movimento. Por exemplo, eu clico nele, efeito e control. Eu já ensinei a fazer isso aqui no curso de Premiere, motion, position, sky, scale. Eu marco aqui o toggle, do início. E quando eu vier aqui no fim, eu movo, ó. Eu quero que faça isso. E que faça pra cá, ó. E aumente um pouquinho mais, ó. Eu quero isso aqui. Então, ó, tem um início e um fim, e o Premiere, ele faz essa interpolação. Deixa eu melhorar aqui pra full a resolução. Ó, ele fez a interpolação do movimento. E agora eu posso fazer a mesma coisa aqui na lanterna, ó. Eu posso, inclusive, ó. Se eu quiser virar esse raio de luz, eu venho aqui em Effect. Daí eu coloco aqui, ó. Flip, ó. Flip horizontal, ó. Jogo aqui. Beleza, ó. Virei ele agora. Eu quero que essa lanterna, ela venha daqui. Quero aumentar, ó. E eu quero girar ela. Aqui, ó. O inicial dela vai ser isso. Então, ó. Tô falando aqui da camada de cima, ó. Da lanterna. Fiz esse ajuste, ó. Joguei um Flip nela. Cliquei com os da esquerda, arrastei, joguei aqui em cima, ó. Já apareceu aqui horizontal Flip nos efeitos. Então, eu clico na camada da lanterna. Venho no começo, ó. Marco um Tangle de Position e um de Scale. E aqui eu posso marcar um de Rotation também. Se eu quiser rotacionar. Venho aqui no estado final. Dou dois cliques aqui. Arrasto ela pra onde eu quero que ela fique. Ou eu posso ir mexendo aqui nos manipuladores, ó. Pra dar um movimento, né. Aqui eu posso arrastar. Posso clicar, ó. Tem uma bolinha aqui no meio da linha, ó. Ela faz uma curva, ó. Então, ela faz um movimento agora curvo da lanterna. Enquanto a lanterna faz isso, ela aumenta um pouco o tamanho. e aqui ela vai rotacionar também, ó. Então, ó. Se eu vier aqui no começo e dar o espaço pra dar play, ó. Você pode ver que você tem aqui uma animação, ó. Da lanterna iluminando a sala. Enquanto a sala ela tá fazendo um efeito de zoom, né. A câmera tá aproximando numa plongeia aqui da mesa. Ó, e a iluminação a lanterna tá fazendo o efeito aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Ó, ó. Tá finalizando a animação. Finalizou. O que eu vou fazer agora é deixar os dois movimentos mais lentos. Então, ó. Tá demorando muito. Eu vou vir aqui. Clico, ó. Seleciono todos os tangles. Colo aqui. E igual a daqui, ó. Clico aqui embaixo. E deixo esse movimento da sala mais rápido também, ó. Ficou bem mais rápido. Deixa eu aumentar aqui a janela aqui, ó. Colocar aqui no início. E aumentar a janela pra vocês verem aqui no vídeo. Ó, dá o play. Ó lá, a sala tá dando um zoom e a lanterna ela tá se movendo, ó. Ó, que legal que fica, então, essa animação. aqui tá dando esse pipoquinha travando porque o computador tá lento, tá? Mas quando ficar salva vai tá normal. E depois a lanterna chegou aqui eu posso vir aqui em outro lugar. Se eu quiser manter ela igual eu só venho aqui, ó. Por exemplo, eu quero que daqui pra cá ela não mova. Então só colocar aqui essa agulha no lugar e clicar na bolinha aqui do meio, ó. Então, aqui ela fez a interpolação daqui pra cá ela manteve e eu tô no da sala, né? Então vem no da lanterna. Então põe aqui a agulha clica aqui nas bolinhas daqui pra cá ela mexeu aqui ela manteve e agora daqui pra frente ela vai mexer de novo. Põe aqui no ponto final e mudo aqui o scale de novo, ó. Mudo rotation ó e mudo aqui o o caminho dela, ó. Então, ó. Se eu dar o play Então, no geral, ó. Ela veio até aqui mexeu manteve e mexeu de novo. Então, beleza, turma. É assim que a gente anima e faz um efeito de luz interessante simples no Photoshop e anima no Premiere uma continuação update das aulas anteriores de Photoshop que eu mostrei como faz esse efeito. E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil espero que vocês tenham gostado. A gente pede sempre aquela ajuda e contribuição ao canal deixando seu like curtindo o vídeo se inscrevendo compartilhando e interagindo nas redes sociais afinal, sua participação é muito importante para nós. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que responderemos a todos. Então, é isso aí. Muito obrigado até a próxima e eu fui vamos ver se tem fantasmas aqui é muito legal ela passando por essa esse candelabro de velas aqui Luiz de Mancião E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal se inscrevendo curtindo o vídeo e deixando seu like procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara Canal DSTEC o canal mais diversificado da internet e até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri